A droga estava escondida dentro deste armário em um apartamento no setor Bela Vista, área nobre de Goiânia. Apartamento, simplesmente, ele servia aqui só para ponto de depósito de drogas. A droga estava toda armazenada aqui, como vocês podem ver, todas as sacolas cheias. Mostra aí, cheia, abre. Droga toda acondicionada. Renato Mundim Lopes Veloso, de 34 anos, e Leandro Cavalcante Dourado, de 31, foram presos com uma grande quantidade de entorpecentes. Partiu de uma abordagem, durante o patrulhamento tático de Rotam, foi visualizado um indivíduo no Ford Car. Foi feita a abordagem, nesse carro nós encontramos 20 tabletes de maconha. Perguntado a origem desses entorpecentes, o indivíduo falou que pegou nenhum apartamento lá no setor Bela Vista. As equipes de Rotam, de imediato, compareceram até esse apartamento. Lá nós encontramos cerca de 150 quilos de maconha, todas acondicionadas, com seu devido cuidado, rachixe, êxtase e LSD também. O apartamento era um verdadeiro arsenal de drogas. Os vizinhos nem desconfiavam do tráfico no prédio. O dono da droga alugou esse apartamento somente para depósito. Nós conversamos com alguns moradores, eles informaram às equipes de Rotam que esse indivíduo constantemente andava com malas, com sacos muito grandes, pesados. Só que ninguém nunca sabia o que ele fazia, que ele aparecia lá de vez em quando. A droga avaliada em 100 mil reais veio do Paraguai para ser comercializada em áreas de classe alta de Goiânia. Diante da quantidade e da balança que ele usava, nós entendemos que ele só vendia realmente de grande quantidade. Ele não é aquele traficante que está no dia a dia, na ponta, vendendo isso na rua.